O amor desperta os melhores sentimentos. O amor desperta os sentimentos. I'd never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only exception. Well, you are the only exception. Well, you are the only exception. Well, you are the only exception. Juliana, nosso grande dia chegou. Desde a primeira vez que eu te vi, soube que você era especial. E desde então você superou todas as minhas expectativas. Eu descobri o que é a verdadeira felicidade ao seu lado. Obrigado por me completar e por me fazer tão feliz. Prometo dar o melhor de mim e te oferecer o melhor Bernardo que posso ser. Eu te amo. Bernardo, hoje está sendo o dia mais feliz da minha vida. Hoje estamos realizando o sonho que desde que começamos a namorar tínhamos traçado. Obrigada por ter esperado tanto tempo para me fazer feliz. Me sinto realizado ao seu lado. Saiba que te amo e sempre vou te amar. Vivam com Jesus. Andem com Jesus. Porque viver com Ele faz bem para a alma. The only exception.